Vamos ver agora Evita Griskenas dos Estados Unidos. Evita Griskenas, vamos a ela. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Evita Griskenas, tem um probleminha lá no final também, né, Nath? Ficou mais claro e evidente, mas aí a norte-americana na sua apresentação. Uma pena, Raulinha, porque ela está vendo muito bem essa série dela que já vem rendendo aí bons resultados pra ela. A Evita é uma especialista na fita. Aí a Evita, cumprimentando todo mundo, ficou se lamentando. No finalzinho teve um problema. A Evita Griskenas. A Evita é uma especialista na fita, ela sempre consegue ótimos resultados com a série de fita. Foi uma pena aquele último lançamento ali que ela acabou perdendo, né, infelizmente. Como você falou, ficou bem evidente ali o erro no final da série. Mas a série foi bem redondinha, bem limpinha do início até o último risco, né? É muito triste quando isso acontece ali no finalzinho da série, né? Ela, com certeza, era um grande nome aí pra disputar uma medalha nessa final de fita. Mas esse lançamento ali do final vai custar pontos preciosos, com certeza. Vai afetar bastante a nota final dela, infelizmente, porque eu sou uma grande admiradora da Evita. É uma ginasta, assim, com estilo especial, que só ela tem um muito elegante, muito fina, né? Os movimentos dela são tão suaves e essa música combinou perfeitamente com o estilo dela, né, de ginástica.